Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é o dia, estamos felizes. Muito feliz gente, essa é a parte 1 do vídeo, mostrando aqui a decoração, montando tudo para o chá revelação, para a gente ver qual é o bebê que está para vir, né? Está aqui guardado, né? Deus me deu. O dia já está ali sentado, está almoçando. Oi! Estou aqui gente, na correria, a Vânia está ajeitando aqui umas tortas, a gente já fez o pedido do bolo salgado, estamos esperando e tem uma amiga da gente ali fazendo a decoração, né amor? Ajudando a gente e eu vou já para lá ajudar ela e mostrar para vocês, mas enquanto isso eu vou mostrar aqui a torta que a Vânia está fazendo e mostrar aqui rapidinho, tá bom gente? Porque a correria está grande aqui e vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso, vale a pena, viu? Vale sim, espera. É sim. Pronto gente, a neguinha está aqui fazendo uma torta rápida. Massa, ainda vou botar mais que está rala. É, já tem um ali já no forno, já tem um aqui nesse forno elétrico aqui já. É, tem aqui o frango, preparei com creme de leite, milho, evilha. Daquele jeito. E aqui o arrozinho que eu fiz, já tirei aqui o pudião comer. É, para a gente almoçar. E a torta está ficando uma delícia aqui gente. Para a torta mais massa. É, a gente está fazendo aquela torta tradicional mesmo, de massa, que hoje é um dia muito especial. Para colocar, né? Dividir, cortar assim os cubinhos, né? É. Para colocar, para ajudar no salgado. No salgado, Zé, para economizar mais, né? Para não comprar tanto salgado assim, a gente comeu uma torta gostosa também que a neguinha faz. Pode sim, vida. É, fora da tomada. Então é isso aí gente, daqui a pouco a gente... Já estou por aqui, ó. Eu, a Tassi, a nossa amiga que eu falei para vocês lá, que veio aqui nos ajudar. Ela está aqui. Pode filmar, Sandra. E a gente está aqui, gente, nos preparativos. Eu já estou começando a colar aqui, não pusei uma pistola assim. Vou colar aqui com... Para os preparativos do chá revelação, né? Eu sei que você esteja ansiosa, a gente também está. Faz assim, ó. Eu também comeu uma coisa. Comeu e comeu. É assim mesmo? Ela está me ensinando... Come na pontinha. Come na pontinha. É colar vários, né? É. Eu também não pusei, não, isso aqui. Come na pontinha, pode ficar na pontinha. Na pontinha, né? É, na pontinha do chá. Aí, pessoal, como vocês estão vendo aí, as bolas já estão me enchendo aqui também. A mãe da Tassi está aqui também, ajudando a gente. E são as bênçãos, pessoal. Será que vai pegar o que quiser? Não, não me deixe, você está vendo vários pinguinhos por causa do peso. Você fez mesmo. Agora está aqui, né? Já está aqui, né? Não, não me deixe. Não, não me deixe, você está vendo vários pinguinhos por causa do peso. Eu não gosto de ir na minha casa, não, nem um preguinho. Tem, eu acho um negócio melhor com preguinho. Pronto, só porque essa aqui a gente vai para não quebrar a cerâmica, a gente bota aí para o rejunte, entendeu? É. Não vai pegar, sabe por que a gente pensou lá, naquele dia a gente tentou não fez cerâmica? Foi. Não estava pegando não, não foi? Eu vou lá dar pausa. Eu vou lá pegar. Tem uns preguinho lá, que é melhor. Uma prontinha. É. A gente bota no... Pode soltar aí, tá? Você não vai pegar não lá. Na porra. Pegou no rejunte, ó. Então, aí se pegou lá, você vai dar os pinguinhos aqui, um pinguinho aqui e um pinguinho aqui. Se pegou lá, que lá eu sustenta peso, no meio é besteira. É, né? Que ideia é? Bom, gente, como vocês podem ver aí, eu não levo nenhum jeito para decoração, para colar quente, aí a Tassi está ali colando. Ela está um pouco com vergonha, gente, mas é assim mesmo, daqui a pouco passa. Está aqui, ó, as bolas já. Que eu fui ali resolver as cadeiras para alugar e elas já ficaram aqui enchendo. A Sandra aqui dando a maior força. O Gui ali também ajudando. Como vocês podem ver, a Vânia está lá, né, fazendo a torta e a gente está por aqui, ajeitando. Daqui a pouco vocês vão ver aí como está tudo ficando, tudo lindo aqui. Caso a minha imagem não saia, eu processo por imagem, viu? Olha, Neto. É assim? É, tá vendo? Pode ir mostrando, Vânia. Eu não vou contar não, né? Aperta só. Um, dois, três, e... Vai me processar também, Tassi. Não, tem que ir. É, então, Tassi. Tassi, tassi, tassi. Tassi, 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 tassi. Tassi, 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 t Vocês vão ter balão para chorar, né? Oi? Você está ficando boa a essa altura. Você vai ficar mais alto um pouquinho, né? Eu também vou beber água. Tá bom assim, né? Tá. Aqui tem água. Aqui tem água. Tudo aqui, gente, ficando pronto. Os últimos detalhes. Aqui a Sandra e a Tassi. A mamãe. A mamãe. A mãe dele aqui. A mamãe é essa. Aqui não tem a rá rá rá, não. Ficando tudo muito lindo, graças a Deus. Bacão. Já vem ali esperando com a barriguinha, né, amor? Esperando, é. Tá ansioso, painhão? Tô. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí, né? Dessa primeira parte. Vão deixando o like, se inscrevendo, ativando o sino da notificação. Pra não perder o resultado, né? E saber o que é que a gente tá esperando. Se é um bebezinho ou uma bebezinha. Bom, gente. Como vocês estão acompanhando. Espero que vocês estejam gostando muito. Mas tá tudo muito lindo lá, gente. Tudo muito lindo. E a torta da Vânia aqui assou. Aquela que ela colocou naquela hora que eu mostrei no início do vídeo. E agora ela tá preparando outra, né, vida? Tô montando outra. Tô montando outra pra assar aí pros nossos convidados. São poucos. Tudo muito simples. Muitos não... Dizem que não vão poder vir. Muitos vão estar trabalhando. Mas tá tudo ficando maravilhosamente lindo, pessoal. A gente tá muito feliz, viu? Pronto. A neguinha tá montando aqui, ó. Uma tortinha bem caprichada. Uma que já assou. A gente vai cortar ela em uns cubinhos. Né, vida? Vem. Colocar com um salgado, né? É. E tá aqui, né? Seu bebezinho, meu Deus. Hoje eu sei. É. Hoje a gente vai dizer. Seu bebezinho. Essa menininha. Olha o menininho, né, amor? É. Amor, tô tão feliz. Ih, tô pensando já. Pensando antes da hora. Da minha reação. É verdade, amor. Tem muito bem a gente fica tranquila. Eu fico quando o dia é assim. Eu tô com normal agora. Mas quando é assim. Quando diz. Eita, vai descobrir. Aí fica que deu aceleraçãozinho. Coração. É. Imagina na hora que vai saber mesmo, né? Aí. E eu não fico nervoso nem nada. Fico só esperando o resultado. Tranquilo. Mas na mesma hora pra organizar tudo da festinha. Aí eu fico preocupado. Fico correndo pra lá. Correndo pra lá. Fico ansioso. Quero que dê tudo certo. Fico imaginando coisa. Fico imaginando coisa. É. Mas graças a Deus. Tá indo tudo bem, gente. Tá indo tudo perfeitamente bem. Graças a Deus. A Tassi. Maravilhosa, né, amor? A Tassi. Tô. Ali é demais, viu? Ela trabalhava comigo na empresa que eu trabalho. Mas ela saiu, né? Arrumou, graças a Deus, e saiu. Mas ela se ofereceu, não foi, amor? Pra vir ajeitar tudo, não foi? Logo no início, não foi? Quando ela tava no trabalho, ela falava bem assim. Vai fazer chave fralda, a revelação. Aí eu disse. Vou não, mulher. Eu nunca fiz, não. Eu não sei nem pra onde é que vai. Aí ela disse. Fai, mulher. Eu tenho os mesários. Aí eu disse. E eu, o que é isso? O que é isso, mesário? Ela disse. Mulher, você não sabe o que é mesário. Eu disse, sei não. Aí ela disse. É a mesinha que coloca, que faz a decoração. Aí eu disse. Ah, entendi. Aí ela disse. Se eu que vier aqui, eu vou fazer a sua. E veio mesmo, não foi, irmão? Sim. Fiquei muito feliz. Ela não tá lá no trabalho, mas veio. Veio. Muito feliz, gente. Muita gente boa a ela. Muita gente boa a mãe dela. Ela veio, organizou tudo. Tudo muito lindo. Ficou tudo perfeito lá, gente. Só vocês vendo. Daqui a pouco vocês vão ver no próximo vídeo, na parte 2. Mas vamos acompanhando aí pra vocês verem tudo como é que a gente tá preparando aqui, né? Vocês vão ver. Na parte 2 de um vídeo, vocês vão ver a revelação. Vocês vão ver tudo. Porque se for botar nesse vídeo, vai ficar muito grande. Aí a gente decidiu fazer dois vídeos. Parte 1 e parte 2. Só é os preparativos. É. Só é os preparativos. Mas vai ser hoje que a gente vai ver, pessoal. Hoje vai. Que que eu sei. Porque eu achei muito legal. Mô, Natácia, sabe o que foi? Foi. É que ela falou... Eu acho muito bonito pessoas assim. Eu disse muito obrigado por ter vindo, viu? Ela disse. Nada, meu filho. A gente ia estar aqui um pra ajudar o outro. A recompensa vem do Senhor. Eu fiquei tão feliz porque... Graças a Deus também. Assim, realmente todos deveríamos pensar assim, né? Mas infelizmente tem gente que não pensa. Mas graças a Deus que existem pessoas no mundo que pensam dessa forma. Pensam no próximo, né? E eu fiquei muito feliz por isso. E tá nos ajudando muito, viu, gente? E olha, pense, viu? Organizou tudo lá. Sem aperreio. Na maior... A Sandra, não foi? A Sandra também. Na maior alegria. Na maior boa vontade. Se não fosse eles, nós não... Eles foram e eu fiquei ajeitando. Eles estavam lá e eu aqui. Ajeitando as coisas. Ajeitando. Minha irmã também trouxe esse forno de lá... Longe, viu? Ela... Do Végeu. Do Végeu. Ela trouxe esse forno aqui pra gente... Pra ajudar a gente aqui em assar as tortas. Porque... Porque o nosso ponto tá desligando, né, amor? É. Fica se desligando e ia demorar muito. A gente não sei ligar, é tudo. É, deixa eu ajudar aqui, amiguinho. É aqui, amor. Vira o tempo. Eu botei 40 minutos aquele daquela hora, mas depois eu tive que colocar mais. Foi? Foi. Colocar aqui. E aqui já tá no grau aqui. 180 graus. Já mais ou menos. Mas muito bom, né, amor? Chantiaça, né? Chantiaça. É, e fica perfeitinho. E desliga sozinho, né? Olha essa como ficou. Agora a gente vai cortar, né? Pra... Pra... Pra coisar. E também tem as próximas etapas aí, né? Vamos acompanhando, pessoal. Estamos muito felizes a presença de todos vocês aqui, né, vida? E o Johnzinho ali, sentado com o Gui. Mãe, mãe. Mãe, filha. O resultado. É assim. Bom, pessoal, tá quase tudo pronto aqui. Aqui tem os docinhos, né, que a Camina fez. A Vânia, a minha comadre, também chegou, deu uma ajuda. Fez aqui uns docinhos, uns beijinhos, brigadeiro. O bolo acabou de chegar. Também tá aqui. Vou mostrar pra vocês ele já lá arrumado. Compramos aqui também umas carninhas. Pra gente assar. Frango, calabresa. Pra gente assar pra comemorar aqui esse dia especial. E eu vou mostrar tudo como é que ficou lá pra vocês arrumadinho. Oi? Churrasqueira aqui, já tá aqui acesa. Pra nós assar as carnes. Tá quase tudo pronto. Meu amigueirinho aqui, ó, mais uma vez. Presente. Acendeu a churrasqueira aqui topado. É, tá fazendo fumaça já. Mas daqui a pouco tem carne pra dar comida, né? Isso aí. É bom, tem fumaça e tem fogo, né? É o resultado que vai assar as carnes, né? Muito feliz, pessoal, que esse dia é maravilhoso. Já chegou todo mundo por aqui. Pessoal, olha só. Tudo pronto aqui já pra nossa festa. Pra nossa comemoração. E pra gente chegar no grande momento de descobrir se é o menino ou a menina. Tá tudo arrumadinho aqui, gente, ó. A gente tem um amigo meu aqui, o Gil. Aquele do vídeo que fiz aí. Ele disponibilizou a casa aqui que tá dele. Tá vazio pra gente arrumar tudo. E olha só, pessoal. A gente arrumou tudo direitinho aqui. Salgadinhos, os doces. Graças a Deus. Tudo muito simples, mas tudo muito lindo e caprichado, viu? Dessa vez ficou top, viu? Tá todo mundo por aqui já. A Vânia tá ali se arrumando. Eu tô aqui ainda, eu vou me ajeitar, mas tá tudo organizadinho aqui, pessoal. Pra vocês verem. Se vocês quiserem curtir, quiserem acompanhar aí, o próximo vídeo vai ter a grande revelação. Se é o menino ou se é uma menina, a nossa bebezinha que tá vindo aí, né? E o John tá aqui na expectativa, né, pai? Oi! Todo mundo aqui já, os convidados, o Gui. Tem aqui um amiguinho aqui, o vizinho. Tem a Emily. O Eriã, como você já viu. As meninas tão se ajeitando lá. É o Everton. É o Everton, né, Everton? As meninas tão se ajeitando lá e daqui a pouco a gente vem pra cá comemorar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fica ligadinho no próximo vídeo que vai ter a revelação do nosso bebê, que a gente tá muito feliz. Só em ver tudo isso aqui, a gente já tá muito feliz e agradecido a Deus. Imaginem quando a gente descobriu o resultado e quando ele vinha ao mundo, né? Ou ela, né? Muito obrigado, gente, pelo carinho de todos vocês. Um grande beijo no coração de todos. Daqui a pouco a Vânia vai chegar arrumada. Fica ligadinho no vídeo. E a Vânia também tá linda, viu, gente? E eu vou me arrumar também. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal. Tchau.